Aquilo que te cerca, muitas vezes pode tirar o foco da tua fé, e você precisa dela para a formação desse ser humano lindo que você ainda vai se tornar. Você já é, claro, mas ainda existe toda uma caminhada muito bacana a ser feita. Quando nós nos tornamos adultos, no meu caso, 58 anos, eu valorizo cada minuto, cada dia que eu vivi na minha juventude, buscando Deus, tomando decisões, deixando formar o meu caráter, agregando na minha vida caracteres, que me fizeram a ser um comunicador, um profissional de televisão, um missionário, um pai de família, um avô, um cidadão, e foi me livrando de determinadas situações que poderiam me perder ao longo da minha vida, droga, bebida, prostituição, Então para você jovem, eu digo, vá à missa, ah, mas eu não gosto, não é legal, vá, senta lá, escute, deixa que o seu coração, sua alma, como se fosse uma esponja, Ela absorva a palavra de Deus, porque haverá momentos na sua vida, que você precisar, precisará recordar dessas palavras, recordar, é trazer aquilo que está no coração de volta, Record, você ao mesmo tempo que grava no coração, dá um rec ali no coração, e ao mesmo tempo você traz de volta em determinados momentos da sua vida, Porque a vida nos reserva grandes surpresas, e você vai precisar dessa fé.